E aí galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, ó. Bora, bi? Vamos dar um rolezinho de bicicleta aqui na roça. O boizão já tá pronto aqui. Vamos ver o que vai dar, beleza? Deixa o like, se inscreve, compartilha aí. Vamos que vamos. O boizão já tá posto aí, ó. Aí, ó. Aqui, pra quem não sabe, é... É morrinhos. Aqui o Samanthi tá trovoando. É que o Samanthi é o Crabbebuí. Samanthi. O boizão já tá aqui, ó. Tá saindo corrente virando 600. Vamos lá, vamos lavar aqui, cadinho. Um rolezinho de camelinho aqui pra ver qual é. Opa, buraco. O pedalzinho é duro, hein. Esqueta boicinha, esses boizão, assim, ó. Baixar o freio aqui. Agora sim. Eu tô com o pai. Hã? Eu tô com o pai. Eu tô com o pai. Muito gostoso. Aí, velho, ó o boizinho aí, ó. O boizinho. E aqui é o boizão. Aqui é o boizão. Lá na testa. Voltar um boizinho, beleza? Deixa o like pra gente, se inscreve aí. Que vamos que vamos. Aqui, pessoal, a gente tá passando aqui. Tem umas baia aqui que o pessoal fica... Cria, né? Criação. Cavalo. Bem bacana aqui. Não sei como é que tá funcionando ainda. Tá funcionando ainda. Acho que tá, né? Vai dar uma suja ali, ó. Bem maneiro. Vamos que vamos. Vamos paradinha aqui pra mostrar as carneirinhas. Olha, rapaz, olha os carneirinhas. Carneirinha, né? Tem bastante. Tem uns 30 aí, não tem não? Ou mais? Cheio com pelo feio, né? Tá maneiro aqui o outrozinho pequenininho aqui. Ai, que lindinho. Pequenininho, rapaz. Tem dois outros lá na frente, lá. Olha lá, olhando. Dá um like aí. Olha lá, ele tá olhando pra cá porque... Você sabe que eles vão deixar o like aí pra gente. Ó. Olha lá, viu? A mãe já ficou bolada. Pensou que a gente tá... Olha lá, olha lá. Bonitinho. Vamos lá. Olha lá que tá caindo água lá, tá vendo? Caverão lá? Que lá é a água que tá caindo já, ó. É. Olha lá. Lá é a água. Caindo lá embaixo lá, ó. Já é água chovendo pra lá, ó. Tá vendo como fica assim? É chuva lá. Aqui não tá ainda não, mas pra lá já tá chovendo. Lá pra... É... Sorrisal, né? É. Então. Pra lá já tá chovendo. Não, não é remédio não, é efervescente, né? É. Primeiro aí. Bom que aqui tem esse asfalto aqui fresado aqui, ó. Aí minimiza a poeira pra caramba. Ombrejinha ali pra tomar um banho. Olha lá. Show. Da bela aí que eu sou a bicicleta, né? Show de bola. Aquele rolezão. E aí, galera. A roça é uma coisa muito top. E eu gosto muito. Gosto muito de a roça. Aí, pessoal, ó. Pra lá, ó. Pra lá, é Carapê Bois, ó. Pra lá, é Carapê Bois. E aqui, ó. Pra lá, é que Samã. Estão vendo lá embaixo, lá? Pra lá, é que Samã. Show? Aqui vai pra um bairro Sorrisal. Aqui sai em Pindobas também. Pessoal, olha o cara limpando ali. Essa aí é a pista aí, ó. Carapê Bois, que Samã. Aí, aqui já é o bairro de Morrinhos. Eu já tô aqui atrás, aqui. Beleza? Vamos entrar de novo aqui. Vamos dar mais uma volta aí. Vamos que vamos. Vou levantar a câmera aqui pra vocês verem melhor aqui, ó. A entrada aqui do bairro de Morrinhos. Ó. Olha que legal esse espé de eucalipto aqui, ó. Tá vendo? Muito bacana. Isso aqui dá um cheiro, galera. Quando você passa aqui, sente um cheiro forte de eucalipto. Muito bom. Tá até um frescor no nariz. Acho bom. O Lely Bike. Muito bom. Aí, ó. Tá fresquinho agora, mas tava um calor triste e ninguém aguentava. Aí, deu uma refrescada. Agora, tamo aí, ó. Andando de bicicleta. Bem fresquinho, ó. Show de bola. Vão que vamo, hein. Vão carreirão. Só fã. Só sentindo a brisa da roça, oi. Tô com um projeto aí, pessoal. Pra fazer uns vlogs de bike. Né? Nas praias. Nas ruas. Fazendo uns vlogs bacanas aqui pro canal desse estilo aqui. É claro que eu vou melhorar um pouco mais, né? Né? Porque... Não sei como é que eu tô gravando, mas não sei como é que tá aí. Se tá tremendo bastante. Tô com a câmera no peito. Então, eu não sei... Como é que tá a qualidade do vídeo aí pra vocês. Mas, se tiver bacana... É... Vou postar esse vídeo, né? Com certeza ficou. Porque esse bicho já foi pro ar, né? Como vocês tão vendo aí. Então, eu tô com esse projetozinho aí, beleza? Deixa o like pra gente aí, pessoal. Pra eu saber se você tá gostando. Alguma sugestão, deixa aí também. Tá? Pra... Pra gente saber, né? Pegar umas ideias de vocês. Que o canal não é só meu, né? O canal é nosso. Show? Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Vamos ver os animaizinhos. Aí, pessoal. Animais aí, ó. Qualquer orelha, outro. Ei, é um cepo de orelha, hein? Hein? É não? Ô, caramba. Olha os animais aí, ó. É porque vocês não ouviram. Mas eles falaram, deixa o like. Vamos lá. E aí, ó, vamos voltar. E aí, ó. é que só tá bom o horizonte tá tremendo, dá um freio vai todo pra frente agora tá refresco, pensa num lugar pra fazer calor igual aqui não tem não, fala a verdade pra vocês, aqui é brabo, brabão o lugarzinho pra fazer calor aqui, opa, pingo, chuva, 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 bora, acelera o passo aí que vai chover não, eu também velho, vai tá começando a chover já, senão a gente fica de pista aí olha o carro aí, não é carro não, iê pai, areia, 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 ui, ui, passe, 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 passe na frente chuva, pegar a chuva aqui tá enrolada, a câmera tá sem case, então vamos olhar aqui ó, é um pingão que deu na perna aqui, eu já logo, já logo se vi que viu, não fazia pra você que ela já tava vindo, ela tava lá embaixo já caindo ó, caiu de novo, caiu no meu braço, mas acho que não vai firmar não rapaziada, esse foi o nosso rolêzinho, tá, deixa o like aí, se inscreve no canal conta a colaboração de vocês, pra ajudar o canal a crescer, beleza? não esquece o like, é muito importante pra gente esse aí foi o nosso primeiro rolê aqui ó, morrinhos, carapibus aqui, um pouco de salmão né, salmão então, vamos entrar na roça, ai rapaziada na roça aqui ó, maneiro Legenda Adriana Zanotto